Muitos me perguntam, o que é melhor, investir no Facebook ou investir no Google Ads? Quero dizer o seguinte, são duas estratégias completamente distintas, mas que se somam. O Facebook é publicidade ativa, você vai ao encontro do seu potencial cliente. Já no Google Ads, é publicidade passiva, o cliente pesquisa e ele vai ao encontro de você. Qual é a melhor? Melhor é a soma das duas. Tem campanhas que performam melhor no Google, como tem campanhas que performam melhor no Facebook. Por exemplo, campanha de direito previdenciário, trabalhista, família, consumidor. Essas campanhas convertem muito, muito, muito no Facebook. Mas no Facebook Ads você faz um trabalho de brand, construção da sua marca, para que o cliente também faça uma pesquisa no Google, vai aparecer o teu nome ali. E aí é o tal do bingo, a mágica toda acontece. Então é muito importante você entender, Facebook e Google são duas estratégias que se somam e entregam muito conteúdo.